Entrevista com o meio campista Felipe Souto, o Botafogo se prepara para o duelo contra o São Bernardo neste domingo no estado de Santa Cruz, às 20h30. Felipe, primeira pergunta para você, como vocês jogadores vão assimilar essa eliminação na Copa do Brasil, contra um time nitidamente inferior ao Botafogo, que além de causar uma grande decepção junto ao torcedor, também um enorme prejuízo financeiro para a instituição? Primeiramente, bom dia. É muito difícil falar num momento como esse, de pós-derrota, pós-eliminação, uma frustração interna e externa. Eu entendo a decepção do torcedor, eu entendo essa reação de todos, porque de fato todos nós criamos muita expectativa na Copa do Brasil e nós jogadores, todo mundo que internamente estava envolvido nesse processo e nessa competição que é diferente, que tem suas peculiaridades, todo mundo também está bem chateado, triste, mas é bola para frente. Eu sei também que há o prejuízo financeiro, eu sei que há desconfiança por parte de muita gente que não está no nosso dia a dia e isso é natural, isso é do futebol, isso é o que a derrota traz, ela causa isso, mas nós somos profissionais do futebol, nós vivemos isso 24 horas por dia e é o nosso meio de vida, então nós temos que saber assimilar, absorver, extrair aquilo que foi lição na quarta-feira, excluir da mente, do coração, tudo que causou essa tristeza profunda em todos nós e seguir em frente porque domingo já temos uma batalha, um retorno das atenções, do foco ao Campeonato Paulista, num jogo em casa em que podemos nos reerguer como time, como clube, como instituição e continuar fazendo a boa campanha que nós estamos fazendo no Campeonato Paulista, que há alguns anos o clube não vivia, uma campanha, um momento tão promissor como o que nós estamos vivendo esse ano, então o foco tem que ser esse e nossas atenções voltadas a ele. Outra pergunta, Felipe, você acha que está jogando um bom futebol que o trouxe ao Botafogo, o esquema do treinador está dentro de suas características? Então, eu acredito que a avaliação de rendimento, ela é muito, na minha opinião, no futebol, ela deveria ser mais coletiva do que individual, e a autoavaliação um pouco mais individual, então eu faço essa autocrítica, obviamente, preciso evoluir em alguns aspectos, eu acho que o atleta que não pensa dessa forma, ele está fadado ao fracasso, então eu tenho sim a minha cobrança interna e sei que externamente há também essa cobrança com relação a mim e a todos os outros jogadores, só que eu tento cumprir as funções, fazer o meu melhor todos os dias para me preparar para as batalhas fisicamente, tecnicamente e principalmente emocionalmente, porque hoje em dia vivemos um tempo em que as pessoas não têm tanta paciência umas com as outras e o futebol ele mexe com a emoção, mexe com a paixão, então às vezes a análise de desempenho ela fica comprometida por isso, às vezes por um placar ou por alguma eventualidade, eu também, como respondi na primeira pergunta, tenho que ser profissional, entender qual é a minha função dentro desse coletivo, que sempre vai ser o mais importante, hoje eu defendo as cores do Botafogo e estou fazendo o meu melhor, espero estar sempre correspondendo e quando isso não é possível o meu comprometimento tem que me levar a ter mais entrega, mais dedicação e automaticamente, tecnicamente as coisas melhoram. A outra pergunta solta, com o Emerson jogando de primeiro volante, então você é o meio campista com mais liberdade para chegar no ataque, mas a gente vê o time criar a jogada mais com os laterais e pontas, está faltando mais participação sua na criação de jogadas no meio? O time sente a falta de um camisa 10 para contribuir com a produção ofensiva? Então, respondendo a primeira pergunta, na verdade eu vou responder a segunda primeiro, essa questão de haver ou não um camisa 10, ela tem que ser feita para o treinador, eu sou um operário, sou um atleta, um jogador, então tem que me adaptar às características que ele acha que são as principais ou as mais indicadas para o momento, tanto meu quanto da equipe, haver ou não um camisa 10 é uma função dele, de estabelecer uma ordem tática, uma estratégia de jogo, um plano de jogo, com relação à primeira análise, ela na minha opinião está equivocada, nós não jogamos com um primeiro volante, um segundo volante, nós jogamos com uma linha de 5 e 2 lado a lado, eu por característica acabo adiantando um pouco mais a marcação, mas o posicionamento é lado a lado com o Emerson, não vou entrar em questões táticas, até porque isso eu daria arma para o inimigo, para o nosso adversário que é o São Bernardo no domingo, óbvio que todo jogador quer participar do jogo ativamente o tempo inteiro e só que para o torcedor, muitas vezes até para o jornalista, a participação ela se resume a estar com a bola, a fazer um passe, fazer um cruzamento, fazer uma marcação e nem sempre é assim, a contribuição sem bola é tão importante ou mais importante, principalmente no esquema de jogo que nós jogamos, então o meu foco tem que ser corresponder às expectativas que são criadas, mas acima de tudo é ter disciplina tática e ter o entendimento de que a minha função ela transcende o que as pessoas muitas vezes pensam, até mesmo familiares, amigos, eu tenho que ter bem claro na minha cabeça a minha função dentro do clube, dentro do nosso esquema e fazer o meu melhor em primeiro lugar, sendo obediente a isso e quando possível algo que vai fazer a diferença no meu jogo e no jogo coletivo. Então, respondendo a essa pergunta, estar mais à frente ou estar mais atrás é acima de tudo uma orientação tática e que eu tenho que ser disciplinado, ser obediente e é assim que eu vou seguir. Para terminar a solta, esse jogo contra o São Bernardo é um jogo até decisivo para o Botafogo, pensando em classificação, podendo passar o São Bernardo na classificação direta, como você vê esse jogo, como o elenco está vendo esse jogo? Para nós é uma final, para nós é uma decisão, nós nos propusemos a encarar todos os 12 jogos do Paulista como decisões e cada uma na sua devida data e agora, principalmente depois do que aconteceu durante a semana, a nossa atenção está redobrada. Nós sabemos que vamos enfrentar um adversário difícil, que vendeu caro os resultados adversos que teve, mas nós temos que ter a coragem para jogar, necessária, suficiente para jogar, para nos impor em casa e a partir daí construir a nossa vitória.